Novo desafio galera, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do alien friagem? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma atualização que lançou na Omnitrix Simulator 2D Não é o 3D pra que ele lá, que eu tô esperando faz séculos que ele atualiza, né? A última atualização dele foi em janeiro Esse aqui veio adicionando novos Omnitrix Pelo que eu tô vendo aqui, ó, é a versão 2.2 Que veio adicionando a do 10.000, a do reboot Acho que esses dois aqui de baixo são do reboot, né? Essas partes de cima aqui já tinha normal, deixa eu pegar o clássico aqui, ó Pra vocês verem, ó, você clica aqui e vai mudando, tá vendo? Chama não, mano, pega um diamante, tá vendo? Esse aqui aparece a imagem do diamante, tá ligado? E desvirando o mesmo sistema aqui, tá ligado? Eu tinha tentado colocar no meu celular agora pra ver se tá funcionando E tá funcionando de boinha, né? Pelo menos o meu tá funcionando de boinha, né? Esse aqui tá tão pesado assim porque ele é mais levezinho a parte do desenho, tá ligado? O outro que é 3D é pesado porque logicamente é 3D, né? Esse então pesa pra caramba Vamos lá, deixa eu pegar aqui pra vocês Aqui, são os dois de cima, tá ligado? Esse aqui é do reboot Ó, tipo chama aqui Esse aqui eu acho que é o sapinho, mano O choque rock Seleiro 8 E o cipó selvagem Diamante E acabou Sempre quando acaba ele volta o começo, ligado? E aqui O barulho de transformação dá de boa E a transformação é aqui Não é do jeito que eu queria, né? Bem que eu tava pedindo igual do outro É só um fundo cinza aqui Se a presença do peitoral do cara ia ser muito da hora Nesses mesmos sistemas de desenho, mano Porque o cara só ia preencher essa parte inteira da própria tela aqui E já ia ficar de boa, mano Vou mudar aqui Esse aqui é uma parte de fundo de pedra, tá vendo? Do choque rock Deixa eu ver aqui O outro daqui Esse ali Seria azul Não cinza, né? Ele não tá muito centralizado, né? Tipo aqui, ó Você pode ver que tá aqui Aí depois ele vai pra cima e pra baixo de novo, né? Vamos pegar aqui Tem esse aqui Ó Esse aqui eu acho que é do 10k, mano Porque esse chama com um bagulho no ombro aqui Dá pra saber já, ó Diamante Mas o único que tem aqui é esse chama, né? Do 10k, os outros não é Tipo diamante, normal Aí uma cinzenta Exectoid Ultra T Badecanhão Dizelir 8 Fantasmático E o último, acho que é o fantasmático, né? Porque não passa dali É, deixa eu ver Eu não consigo virar fantasmática ainda Badecanhão eu consigo? Badecanhão eu consigo Tá vendo? Esse aqui Vou virar só pra voltar ao normal Aí nesse daqui Bolo também tem o do 10k Que eu não entendi muito bem isso aqui, não Porque do 10k ele não vira Não aparece o alien, né? Aí você clica aqui Ele transforma Aí isso aqui fica laranja Você clica de novo e ele volta Tinha um server Tinha um jogo Um server, eu lembro que eu virava 10k E apertava e não virava nada, né? Você pega a força do alien só E não fica desse jeito, ó E um braceletezinho maior que o outro ainda Só pra dar uma Só pra dar uma ajudada aqui nessa parte aqui ainda, tá ligado? Vamos apertar aqui Essa nova atualização, galera Veio adicionando o novo Minitrix A sistema editorial De um painel editorial, na verdade E correção de alguns bugs Que eu vou testar aqui E ver se corrigiu mesmo E também uma versão beta desse novo Minitrix Essa aqui é uma Inter-Beta-version, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui Ele é o último Matrix Você pode ver que tá aqui embaixo Agora são cinco, tá vendo? Eu vou testar depois os de cima Pra ver se ele conseguiu arrumar Alguns bugs que tinha, tá ligado? Cara, se o cara pegar só a parte de desenho E colocar aqui Eu acho que fica mais da hora, tá ligado? Aqui, ó Deixa eu ver aqui Ó Tá vendo? O último Matrix aqui Ó Tá vendo? A Anfibia Aí tem o Maca-Garanha Ele pegou bem o holograma certinho Tá vendo? As imagens aqui Gráficas dos Minitrix Tem que melhorar um pouco Eu tô no meu celular, galera Eu não tô jogando emulador Porque o emulador no meu não funcionou Eu não entendi porquê Mas não funcionou Então eu tô jogando no celular Aqui, tá vendo? Nernomossauro Ó Eco-Eco Friagem Fogo-Fato Bala de Canhão Esse aqui acho que é a ameaça aquática NRG Olha que da hora, NRG Aqui o... Caramba, esqueci o nome desse aqui O Terraspin Né? Que é a tartaruga Armodrilo E acabou Tá vendo? Aí ele volta no começo Esse aqui que é do lado Você vai modificando todos Tá vendo aqui? Olha que da hora Dá pra modificar bem rápido Ó Tipo Maca-Garanha Só que o sistema de fundo Eu acho que ele não modificou, mano Vou pegar aqui Ó Nernomossauro Ó Aqui nós temos um friagem Tá vendo? É o mesmo do fundo Que é o negócio que eu tinha falado pra vocês Aquela versão que os caras fez Esse tema de desenho Cara É um dos melhores que tem Porque fica mais... Visualmente é mais bonito Tá ligado? Mas esse aqui Os caras pelo menos modificaram alguma coisa E adicionaram novos áreas Ó Eu só queria que modificasse essa parte do fundo aqui Que fica muito igualzão Tá ligado? Aqui ó Vamos mudar Vamos pegar o clássico aqui agora O clássico Eu vou te ver pra trás Não, peraí O clássico eu consigo ir pra trás do meu Tricks? Não, eu consigo ir pra trás não Eu consigo só ir pra frente, mano Vamos ver esse aqui De novo O que eu tava falando pra vocês Da piscada Eles não modificaram ainda E você pode ver que dá uma dobrada monstra Agora A nova atualização que eles fizeram Essa parte que dá uma dobrada, ó Quando você clica aqui Ele dobra, ó Tá vendo? Olha só pra você dar uma bizurada aqui, ó Eu acho que deram uma melhoradinha, mano Na parte gráfica Na parte do fundo desse daqui Antes tava bem mais feio Pelo menos Quando A última vez que eu trouxe esse vídeo Desse aqui pra vocês Tava no emulador O emulador tava um pouco esquisito Aqui, ó É Foco 4 não Nossa, já descarregou direto Já E o Swampfire Swampfire não, pô Caramba Se for selvagem Tô moscando aqui, galera Deixa eu voltar E aqui Como que eu faço pra Desse menu aqui Como que... Ah, não, apareceu Eu pensei que ele não já apareceu não Deixa eu ver o outro Aqui, ó Esse aqui é o melhorzinho que tem Porque esse aqui é o mais ligeiro que tem também, ó Tá vendo aqui? Eu posso passar rapidão, ó Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar aqui Um Um Way Big Cadê o Way Big? Que é o Way Big? Ó Way Big Tá vendo? Ele tem que melhorar um pouco O gráfico do jogo, tá ligado? Desse emulador Que eu acho que não vai piorar o jogo Melhorar o gráfico Porque como esse aqui é desse tipo de amante Tá vendo? É o desenho do diamante Então como é o desenho do diamante Dá pra dar uma melhorada E algumas imagens aqui Ele pegou do Do Matrix 3D, né? A parte de fundo aqui e tudo mais Deixa eu ver Cara, eu queria saber como que eu faço Pra voltar a opção Eu consigo ir pra frente Só que eu não consigo Ah, não, consigo sim Calma aí Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tô tentando clicar na mesma posição Que eu clicar ali Se eu fosse avançado, tá ligado? Mas acho que ele não volta Ó, tá vendo? Uma cinzenta Bolada Aqui Deixa eu ver Sectoid Ó, você que tá De roupinha preta e verde Esse aqui é da hora pra caramba Esse aqui eu gosto Ultra T, ó Ultra T verdão Pescoço dão, né? Verde e pescoço dão Vou voltar aqui Deixa eu ver o outro Vinte e três O clássico Como eu tinha falado pra vocês A versão do clássico Devia ser igual a esse aqui, mano Ó, esse aqui eu consigo ir e voltar Tá vendo? Tipo assim Como eu tô no celular Você clica dos dois lados do celular A frente e trás, ó Tá vendo? Dá pra você ter uma noção aqui Pra você ir e voltar Essa versão aqui Ele devia colocar no clássico Não aquele bagulho girando Meio doideira Não sei se ele foi Tentar fazer um negócio diferente E acabou adicionando aquilo lá E ficou daquele jeito, tá ligado? Mas, ó Esse aqui o fundo é marrom De qualquer jeito, ó Tá vendo? Deixa eu pegar outro aqui Vou pegar o macacarainho É, o fundo desse aqui Não multiplica, galera É por isso que eu falo pra vocês Que eu gosto daquele lá Aquela versão de desenho, mano Porque desenho Os caras só desenham E colocam de fundo Fica dauro pra caramba Eu não lembro se eu disse o desenho Acho que o desenho Que é o que libera a alien, né? É, o desenho que é liberar a alien Aquele lá tem uma coisa a mais Pra você fazer Não seria igual esse aqui Mais showcase, tá ligado? Só pra você dar uma olhada De como que tá o alien Olha o da Gwen aqui, ó Olha o da Gwen também, ó Ligira pra caramba E a versão do clássico, ó Tá vendo? Ó Ela aparece mais A cima da orelhinha Sim, mas é mais voltada Pro clássico E aqui agora tem informações também, ó Click left I pra frente e pra trás Screen pra alien E selecione todos os mini tricks E aqui embaixo O Instagram do criador Que depois eu vou tentar Entrar em contato com ele Pra mandar uma mensagem Pra ele lá Falar pra ele Fazer umas modificações aqui Que que ele é da hora, mano Deixa eu ver aqui Esse jogo aqui Se os caras colocassem o sistema Igual do outro De ficar girando Pra desbloquear Ia ficar legal, mano Tá ligado? Uma coisinha a mais Deixa eu ver dizer aqui, mano Ó Até o sistema de seleção aqui, ó Tipo assim, ó Eu selecionei, tá vendo? Essa imagem inicial do mini tricks Tá bonita, ó Tá vendo aqui embaixo? A hora que eu clico, ó Aí meio que dá uma zoada pra caramba, tá ligado? Ele pegou duas imagens pra colocar aqui Mas essa segunda aqui É muito esquisitona Ó Deixa eu clicar Aqui Deixa eu ver se tá funcionando O sistema ali pra frente e pra trás Ah, não tá, ó Tá vendo? Ele vira e desvira, ó Seria no celular Seria da direita ou esquerda Só que se eu clico na esquerda Ele abre e fecha Se eu clico na direita Ele muda o alien Então não tem tanta lógica assim, ó E esse aqui também não tem animação De transformar De desvirar, tá vendo? Vou pegar aqui a energia Tá vendo? Eu só clico Clico ele fica bem mais ligeiro E já volta já pro inicial Então não tem aqui, ó Deixa eu ver aqui Vou pegar esse aqui clássico Ó o clássico Ó Chama Aí clicou, ó Isso que é o legal, tá vendo? Nesse aqui você pode ver também Que a parte do meio do Homem de Tricks Tá um pouco esquisita Essa parte inicial aqui Tá bonita, ó Tá vendo? A hora que você clica Não tá que tá boa Esse aqui é o único Mais bonitinho, mano Mas dá um desfoque De gráfico também bonito Esse aqui, mano Vamos virar aqui Vamos ver Ó, tipo esse aqui Esquerda e direita, ó Se eu apertar na esquerda Perna na direita Perna na esquerda Ah, esse aqui tá funcionando também, ó Tá vendo? Posso voltar o alien Pra frente, ó O ruim é essa piscada aqui Mas dá pra você ter uma noção De como que tá aqui, ó Tá vendo? Aqui e aqui, ó Ó, legal esse aqui Um diamante que eu já tinha virado já O bugzinho eu acho que é mais Nos outros, tá vendo? Ligado? Tipo aqui, ó Esse aqui Vamos ver Ó Olha lá Esse aqui também não tá funcionando, ó Se eu clico na esquerda Ele volta pro menu inicial Deixa eu clicar pra cima Pra cima não dá Pra baixo não tá nada Pra direita Ele muda o alien Tá vendo? Pra esquerda Agora deu certo Pera aí Nossa, mas esse aqui tem que ficar muito em cima, mano Comparando a distância, galera Tipo assim Eu tô clicando no quatro braços Lá de esquerdo E na direita No fantasmático, tá vendo? Ah, na direita Eu posso clicar um pouco aí Abaixo Oxe, o meu desbugou Agora ele que tá funcionando É ficar pra baixo Agora eu vou voltar Deixa eu ver Rapaz Dei tanto ficar clicando esse negócio Acabei desbugando o jogo ainda Agora tá dando certo, galera Vou voltar aí, ó Então tô cegado Ó, o bem-múmia O bem-múmia da hora, mano Gostei disso aqui Cadê qual que era o último? Deixa eu ver se tem um novo alien Nessas partes aqui O último que eu tinha visto Era o ibig O ibig, glutão, feedback Feedback é legal também, hein? Uma do outro Deixa eu dar um bizu aqui Depois do feedback O choquezinho Ah, não Não arrumaram o bug ainda Do Frank Strike, tá vendo? Você escolhe Você escolhe o Qual que era o que eu escolhi mesmo? O choque e o squat E vem o Esse aqui, ó E vem o Frank Strike É, não faz tanta lógica Deixa eu escolher o Frank Strike Será que vai vir o quê, mano? Aqui tem Frank Strike Cadê o Frank Strike aqui? Frank Strike Ó, na verdade aqui não tem Frank Strike, mano Mas eles não arrumaram isso aqui ainda De um alien, acho que abaixa no outro, ligado? Ó, um glutãozinho de leves O glutão tá da hora, mano Esse glutão aqui eu gostei Não tem nem que pôr em tirar isso aqui Deixa eu ver novamente Deixa eu pegar isso aqui Ah, tem ideia Só pra trocar Vê se corrigiram o bug do outro Minitrix também, mano Eu acho que era o da 23 Ó, o 23 Não dá pra voltar, ó O 23 não dá pra frente também Aqui tem Frank Ah, tem Frank É, mas como eu não consegui voltar o menu Eu não consegui pegar no Frank não Calma aí Aqui, Frank Ah, não Mas esse aqui como não aparece a imagem Então não faz tanta diferença assim De um pro outro, ligado? Mas Deixa eu voltar aqui Mas galera É isso que eu queria mostrar pra vocês Nova atualização Cult Matrix aqui, tá ligado? Novo Minitrix É a correção de alguns bugs Só que alguns tem que ter muito bug ainda Pra ser arrumado aqui Ah, ele tem que modificar Alguns gráficos também De alguns itens aqui Que vai ficar da hora Mas é isso Curtiu, deixa o like O botão aqui no meio Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Boa galera